Glória, glória, glória eu te dou, ó Deus de Israel, por tu ter criado essa paisagem tão linda e eu sei que tu plantou cada pé da natureza, este paraíso para o teu povo e te glorifico por isso, ó Deus de Israel, paisagem linda, maravilhosa, eita glória, aleluia aqui é Trairi, Ceará, glória a Deus, aleluia, do outro lado também para a honra e glória do nosso Deus de Israel, é desse jeito que Deus faz e fez o mundo em seis dias, no sétimo é que descansou, com tão grande esplendor, aleluias